Mila compartilha sua viagem de carro de Maceió a Trancoso e dá muitas dicas. Vamos ver? Oi, meus amores! Como é que vocês estão? Como foram de final do ano? Foram bem? Vocês acharam que eu não ia aqui e vim desejar um ano novo de muita prosperidade, muita saúde. É o que eu mais pedi, prosperidade, saúde. É o que eu desejo a vocês. 2021 foi um ano incrível, foi um ano de muita transformação, então agora em 2022 a gente vai colher muitos frutos bons. A energia tá incrível, eu acredito muito nisso. Eu quero transmitir e passar isso tudo pra vocês. Tô aqui comendo minha mamãe. Tchau, tchau! Estamos saindo. Dormimos. Descansamos. Meu amor gostou de dormir aqui em Alagoinhas. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, cara. Vamos de lookinho hoje, que eu amei e adoro compartilhar essas dicas, esses truques com vocês, principalmente quando a gente viaja, porque fazer a mala é muito difícil a gente ter a diversidade de looks, então eu gosto de apostar em acessórios. Ontem o look do Réveillon foi totalmente acessórios, né, e coisas bem leves, e hoje também, que é o que eu coloquei, aproveitei o pareô, que eu queria usar, mas não tava pra ela não colocar na bolsa, desse lacinho aqui na calça de alfaiataria. Coloquei o body shy também, pra dar um efeito legal, e eu tô amando isso de misturar alfaiataria com bitwear, sabe, porque aqui, topa do dia, uso. Gente, ele tá aqui no quadrado, que é como se fosse o centrinho, a cidadezinha de trancor. Eu gostei muito fofa, as coisas. Eu gostei muito fofa, as coisas. Mostrando o lookinho de hoje, com mais detalhes aqui pra vocês. Olha que lindo, gente. Eu quis... Isso aqui tudo já foram coisas que eu usei, inclusive esse top, não sei se vocês lembram, mas foi da minha fantasia do Halloween. A saia da Dandy, maravilhosa. Hot pants é o hot pants que eu uso há três anos. E todos os acessórios, ó, todos. Todos os acessórios desse cinto são da minha marca. Esse aqui é um body shy. Esse aqui é da Arte Dourada, tá? É lindo, ó. Porque os efeitos super legais na roupa, né? Você vê, um look branco, um top normal, mas... Deixa eu colocar aqui que eu tô meio me ligando. Mas, com os acessórios, né? Ó, bem surreal, ó. Deixa eu colocar assim, pra vocês verem o melhor. A make quis um pouquinho de azul, por um motivo especial. Mas, ó. Eu estou, exatamente, há um mês e um dia, dormindo de barriga pra cima. Por conta do silicone, né? Que você tem que dormir. Não pode dormir do ar, nem do bruxo. Enfim. Vocês acreditam que eu fui liberada ontem? Porque era pra dormir de barriga pra cima recomendado até um mês. O médico recomendou. Só que hoje eu tentei virar. Gente, eu não consigo. Pessoal, do barriga pra cima. Ah, deixa eu jantar isso aqui. Enfim. Levantar, fazer o cafezinho. Bora? Todo mundo já levantou aí. Seja vendo que eu estou bem de boas agora, né? Medo de postar. Vergonha. Nem lembro. Todos os meus vídeos devem ser assim. Se eu viver em todos os lugares que eu tiver, assim, eu já tenho vergonha. Amém. Ficar procrastinando postar. Tá? Essa é uma meta que está sendo cumprida já. Bom dia. Tchau. 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 Meu Deus, vocês são os verdadeiros princesas e umas princesas de verdade. Estou amando que vocês estão aí super interagindo nas enquetes. Isso é muito importante, inclusive esse feedback, porque a gente consegue trazer um conteúdo realmente mais relevante para vocês. Estou amando. Muita gente não sabe, mas eu sou formada em publicidade, especialista em marketing e marketing digital principalmente. Então tem muita coisa que às vezes eu poderia passar para vocês e o medo nos trava, né? Então antes eu realmente ficava muito bloqueada para essas coisas, só que agora em 2022 a promessa vai se cumprir, vai ter muita coisa legal por aqui. Inclusive eu estou pensando em, tipo assim, são duas áreas que eu amo muito que é marketing e moda. Então eu acredito que eu vou trazer um pouco mais de marketing e moda que vocês conseguem, como eu posso dizer, que eu sou especialista também nessa área. Então vocês podem pegar esse exemplo em vários segmentos e é super legal. Eu estou, inclusive, fazendo um curso de marketing e moda e assim, está vindo muitos insights, sabe? Que é uma coisa que realmente eu amo, sou apaixonada. E esse é um dos primeiros passos que a gente tem que ter e fazer para vir aqui. Tem muita gente que tem vontade de aparecer, tem muita gente que tem vontade de trabalhar com influência digital, com produção de conteúdo, mas não sabe por onde começar. Então eu acredito que o primeiro passo é você descobrir o que você gosta, onde você é bom. Porque se você realmente for especialista, se você for bom naquele determinado assunto, você consegue passar com amor, com paixão. Então as pessoas se prendem a isso, sabe? E é isso. Eu passei muito tempo assim, tentando, meu Deus, eu falo sobre marketing, falo sobre moda, mas aí eu vou juntar os dois, unir e vai ser perfeito. Outra coisa também que eu quero agradecer, assim, que eu estou super, muito, muito, muito feliz, é que ontem, despreciosamente, eu falei sobre minha marca. E eu estava há muito tempo, desde novembro, eu estou tentando ver como é que eu vou inserir ela numa forma de divulgar, na melhor forma para vocês, para vocês entenderem que realmente não é só marca, é um propósito, que através dela vai vir muitas coisas em cima. E eu achei massa, porque foi de uma forma muito orgânica, que vocês receberam super bem. Eu já tinha falado sobre ela algumas vezes aqui, só que vocês ainda não tinham entendido. Então eu quero agradecer a quase 300 pessoas que ontem acreditaram e foram lá no Instagram da marca e seguiram. E para essas pessoas, eu quero dizer três coisas. Primeiro, sejam muito bem-vindos, muito obrigada por acreditar em mim e no meu propósito. Segundo, você vai falar comigo no direct da marca, tá? E durante 24 horas desse story até acabar, todo mundo que falar lá, durante essas 24 horas que está durando esse story aqui, as pessoas que falarem lá, vão receber em primeira mão todas as novidades. Em primeira mão, eu vou lançar a marca, vou dar spoiler aqui para vocês, na verdade. Dia 2 de fevereiro, tá? 2 de fevereiro eu vou lançar realmente, tipo, tudo disponível para vocês comprarem, tudo. Então essas pessoas vão receber isso em primeira mão, vão receber antes. E além disso, vai receber um super massa, assim, tipo, mega desconto, muito. Então, sei lá, você vai comprar três peças, vai pagar só duas ou uma. Eu vou ver aqui, bolar o desconto. Então, falando comigo, deixem lá, porque eu vou pegar essas pessoas. Vou fazer uma lista de transmissão e vou mandar para vocês, tá? Fechado? É o mínimo que eu posso fazer para vocês que são tão especiais, para vocês que sempre estão me acompanhando. Gente, agora mudando de assunto, mas é um assunto bom, uma dica super especial. Para quem trabalha com casamento, na parte de comunicação, de cerimonial, de assessoria, ou quem vai casar, eu tenho uma amiga minha que é super caprichosa, minha amiga da infância, Janice, ela vai casar agora, dia 22, e eu vou ser madrinha. Inclusive, sobra em um espaço aqui, vai ser um casamento. À tarde, na beira da praia, eu estou, assim, em busca do look. Deixei de última hora, obviamente. E quem quer dedicar, deixa aqui, eu na enquete, tá? Vou deixar aí. Bom, enfim, é, e agora eu cheguei, como eu estou aqui empenendo, a minha irmã veio me mostrar o convite de casamento. Sendo que antes, ela já tinha me dado o convite de madrinha. Olha que coisa linda para você se inspirar. Esse aqui foi o convite de madrinha, viu? Nessa sacolinha. É tudo personalizado, ó. Tá vendo? A cor do casamento vai ser essa cor aqui, ó. O rosa chá. O rosa chá, inclusive, o meu vestido tem que ser essa cor. Aí veio com o nome. Gente, é muito personalizado. Aí veio com o cartãozinho, né? De aceita ser nosso padrinho. E veio também o manual dos padrinhos, que eles, assim, eles colocaram explicando tudo, ó. Como é que a madrinha tem que ser, inspiração. Achei muito legal isso daqui, ó. Aí ela colocou a cor. Então, tudo certinho, tá? E, além disso tudo, veio um super mimo presente aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Nessa caixinha linda, também, toda personalizada. Que é um mimo que a gente vai usar. Todas as madrinhas vão usar no dia. Olha que coisa linda! E ainda personalizada também. Tá vendo? E esse aqui é o convite oficial. Deixa eu mostrar. Gente, é muito lindo. Veio enrolado aqui, ó. Com isso aqui, que eu achei perfeito também. Quando você abre, olha isso aqui, gente. Sério. Ó. Meu Deus, achei lindo. Nisse e Jackson, parabéns. Dia 22 vai ser incrível. Pra que é melhor a vida desse? Tá rindo por quê? Que é isso? Chá de Eva Doce. Você fez pra mim, foi? Foi. Por livre e espontânea, pressão à vontade. Hein? Porque eu quis fazer o chá, né? Porque você gosta de mim, é? Uhum. Sim. Muito a pouco. Vai. Vem aqui, mulher. Vem aqui pra ver esse look. É do caso. Blusa da manhinha, short meu. Deixa eu ver, hein? Gente, vocês não esquecem, ele olhou meu bebezinho, não, não foi? Ele tá aqui na casa dos meus pais, desde o tempo que eu fiz a cirurgia. Na verdade, desde o dia que eu fui pra São Paulo, a última vez. Que ele tá aqui, ó. Que eu trouxe ele pra cá. Oi, como que eu sou fofo. Como eu tô grandão. Oi, como eu tô grandão. E goio. Tô. Tô. Ai, ai. Fala com o pessoal. E a porra é a uninha? Da escola, que reunião é essa que você tá levando... Com modernização. Você tá levando cerveja. Vale! Mulher, será que me abre cerveja desde quando? Que eu não tô sabendo dessa história, hein? Não é boa, tá, meu? Isso que vai ficar... Chamou na hora de pensar... Ela disse assim, nove horas eu vou sair de casa que eu vou pra uma reunião da escola. Eu vou... Já vai, né? Agora diga até a risa que você não... Olha... E a coisa que você pode... É pra estar aberta. Diga até a risa que você não... Que eu vou pra escola. Ué, blá, 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 blá. Não gosto não, vou marrinha. Cuidando a minha avó, minha rei da noite. Olha por nada, deixa os pintos lá. Ai, deixa as minhas tias. Que eu... Que eu... Que eu... Vai, escrola, manda no comportamento. Ai, e os pintos aqui, hein? Tchau, mulher! Gente, isso aqui é surreal. Inclusive, eu vou postar agora o videozinho que eu fiz da nova clínica, dessa maravilhosa. Que tá a coisa mais linda, gente. Sério. O melhor bom dia de pós-cirúrgico é, sem dúvidas, aqui na Carol Dantas. Gente, é surreal. É impressionante como o cuidado do pós-cirúrgico em relação a você ter uma boa recuperação. Em você, tipo, ter cuidado. Os cuidados básicos mesmo. E o principal, fazer as drenagens. Porque eu fiquei... Eu atrasei um pouco nas drenagens, porque eu fiquei mais em casa. E aí... A gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã. Então, pro resto da minha vida, o hoje vai ser o dia mais importante da minha vida. E eu quero que seja um dia de muita leveza. E que eu me sinta muito feliz com o que eu sou e com o que eu tenho. E aí... E aí... E aí...